Hora do Black A família animada Vem chegando o Natal Vamos preparar a casa Pra uma noite especial A família animada Vem chegando o Natal Vamos preparar a casa Pra uma noite especial E pra cada presente Junto o que vejo na frente Viajo no mundo da imaginação Confete, papo, aplicado Jornal velhinho amassado Sem desperdício tudo vira criação E pra cada presente Junto o que vejo na frente Viajo no mundo da imaginação Confete, papo, aplicado Jornal velhinho amassado Sem desperdício tudo vira criação Agora todo mundo! Do papelão eu faço chapéu Da lata de envio é um porta-pincel O vaso de flor que é feito a instante Um dia foi garrafa de refrigerante Do papelão eu faço chapéu Da lata de envio é um porta-pincel O vaso de flor que é feito a instante Um dia foi garrafa de refrigerante Brim, 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 brim brim Brim, brim, brim brim E pra cada presente Junto o que vejo na frente Viajo no mundo da imaginação Confete, papo, aplicado Jornal velhinho amassado Sem desperdício tudo vira criação E pra cada presente Junto o que vejo na frente Viajo no mundo da imaginação Confete, papo, aplicado Jornal velhinho amassado, sem desperdício, tudo vira criação Agora todo mundo! Do papelão eu faço chapéu, da lata de ervilha um porta-pincel Um vaso de flor que é feito a instante, um dia foi garrafa de refrigerante Do papelão eu faço chapéu, da lata de ervilha um porta-pincel Um vaso de flor que é feito a instante, um dia foi garrafa de refrigerante Bling 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 B Obrigado.